A greve dos transportadores de combustíveis cresceu e desde ontem começou a faltar gasolina, álcool e diesel nos postos da capital. No início da tarde, o entra e sai neste posto era constante. A cada carro ou moto que chegava, a notícia era a mesma. Acabou o combustível. Estou na reserva, já rodei 170 quilômetros. Eu não sei nem se eu consigo chegar em outro posto de gasolina, como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que eu faço agora. Este homem chegou a descer do carro para questionar o frentista, mas não teve jeito. Este carro estava na reserva e o motorista sem saber o que fazer. Trabalhando, na reserva, eu cheio de entrega para fazer, tá difícil, né? Neste outro posto, o pátio estava vazio. As bombas estavam zeradas de álcool, gasolina e diesel. Desde terça-feira à noite, não houve abastecimento. O etanol começou a faltar desde ontem, a gasolina comum acabou ontem à noite e hoje de manhã acabou a gasolina aditivada. E agora, na hora do almoço, acabou o diesel. E estamos aí contabilizando o prejuízo já do mês. Eu acho que esse mês fecha no vermelho, infelizmente. O diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados do Petróleo conta que vários postos da capital tiveram que fechar as portas por falta de combustível. São centenas de postos comprometidos com o desabastecimento de combustíveis e atinge um raio de aproximadamente 300 quilômetros no entorno da refinaria Gabriel Passos, em Betim. A situação é resultado da greve dos transportadores de combustíveis que já dura dois dias. A categoria protesta contra o baixo valor do frete e o alto custo dos impostos. Enquanto nada é decidido, o diretor do Minas Petro pede para que a população não se desespere. Mantenha a calma e que evite o efeito cascata. Numa atitude cautelosa, alguém que tenta abastecer 10 litros de combustíveis e não acha, quando ele encontrar, ele vai completar o tanque, acumulando os abastecimentos desnecessários e prejudicando aquele consumidor que poderia ainda encontrar um resto de estoque. A nossa reportagem terminaria aqui, se não fosse esse telefonema recebido pelo dono do posto. Estou conversando aqui, acabei de receber uma ligação do pessoal do Sindicato do SIN de Tanques e parece que foi tudo liberado agora, 100%. Alívio, né? Agora é só esperar, consegui atender todos os postos, né? Ainda tem um retardozinho para conseguir atender toda essa demanda aí, mas graças a Deus parece que resolveu. De acordo com o Minas Petro, o reabastecimento começou agora à noite, mas a situação só volta ao normal na próxima segunda-feira.